Garçom, por que você não me atendeu? Não se preocupo com dinheiro não Se eu não pagar a vista eu pago no cartão Garçom, já fiz o corre pra beber Juntei a grana, chamei os parceiros Hoje eu começo aqui, só acabo no poder Vou beber, gosto mais de beber do que de mim Do que de mim Vou beber, gosto mais de beber do que de mim Do que de mim Vou beber, gosto mais de beber do que de mim Do que de mim Antes de beber eu era o Zé Bundão Tratidão, minha cerveja Mudou minha cabeça, só pensei em beber Antes do meu acabe, eu acabo com você Ô bebê, gosto mais de beber Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de beber Do que de mim, do que de mim E aí galera linda do meu agrado Colé maloca, o que vocês acharam dessa paródia, hein gente Olha, espero que vocês tenham gostado Foi feito com muito carinho pra todos vocês Na moral, manda essa paródia pra aquele amigo Ou a sua amiga da cachaça Que eu sei que ela vai adorar Dá até vontade de tomar uma depois dessa, não dá não? Maloca, deixa seu like Deixa o like Deixa o like, maloca, vai Deixa seu like, maloca É isso, deixa o like que vai ajudar a gente Demais, 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 demais E outra, se você quer ter um papo melhor com a gente É só chegar no direct, pai Os nossos Instagrams a gente deixou aí na descrição do vídeo Pra você seguir, hein Tamo junto Sempre Oxi Que viagem